Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Olha eu aqui de novo nesse evento incrível, IVI, que é para empreendedores, para conexão, para mulheres, também para homens, para todo mundo que quer se conectar, crescer, evoluir. Então, é para todo mundo. E se é todo mundo, está incluído, está incluído você. E hoje estou aqui. Você já deve conhecer essa psicóloga, essa empreendedora também, Odaleia, Odaleia, que hoje está vindo aí, olha, com uma coisa especial aqui para falar para a gente. Eu nem vou falar como ela se define, mas vou perguntar de novo. Já que é aqui, uma salva de palmas para elas, Odaleia. Ela tem pouco tempo que foi no Maricast, então muita gente aí já conhece. Mas, de novo, Odaleia, como você se define? Quem não viu o podcast que está vendo você aqui agora? Eu só estou perguntando a nada, né? É, né? Porque daqui a... Com certeza, se você ver, já vai falar outra coisa diferente. É, eu estou pensando nisso. Sei nem o que eu disse naquele dia. Mas quem sou eu? Eu sou uma pessoa alegre, prática e que gosta de ajudar. Resumindo em três coisas, sou eu. Então, por isso que você decidiu fazer uma plataforma? Gente, ela fez uma plataforma para ajudar pessoas. Não, eu tenho que saber mais sobre isso, porque eu não conheço ninguém que vai assim, ó, bum. Ela fez uma plataforma, como você falou, como tipo o Netflix. Isso. Vai ser o Netflix Desenvolvimento dos Brasileiros no Exterior. Como é que começou isso? E vem disso mesmo, que eu sou alegre, prática e gosto de ajudar. E nesse meu jeito de ser, eu estou sempre envolvida com muitas atividades. E abri uma empresa com duas sócias nos Estados Unidos. Dessa empresa, a gente tem muito atendimento a brasileiros no exterior. Ouvindo a necessidade desses clientes, não só dos nossos, mas dos clientes, dos nossos alunos, né, que passaram pela nossa escola de ensino à distância, a gente percebeu que os brasileiros no exterior necessitam de muitos profissionais que entendam do processo migratório, para que realmente esse desenvolvimento aconteça. E como reunir esses profissionais que a gente sabe que existem, num só lugar, para que o brasileiro que está no exterior diga assim, eu sei que se eu for ali naquele lugar, eu vou conseguir achar um profissional que vai me ajudar de alguma forma no meu processo migratório. E foi daí que nasceu a ideia do The Hub. E aí a gente convidou a Nath para ser a CEO, porque a Nath é a rainha das conexões, né? E a gente precisava do quê? De reunir profissionais ao redor do mundo que tivessem experiência, primeiro de tudo, e conteúdo que pudesse levar esse desenvolvimento para os brasileiros no exterior. Porque a gente vai reunir todo mundo nessa plataforma. Então, tipo assim, uma plataforma, vamos dar exemplo, né, igual o Netflix, que eu, tipo assim, cheguei em casa do trabalho, quero ver alguma coisa, vou lá, sento no meu sofá e ligo ali, a televisãozinha vai passar por ali? Exato, exato. E aí qualquer, não, qualquer área, tipo assim, que eu tiver, vai ter um profissional falando daquilo dali? Ou me ajudando sobre aquilo dali? A plataforma vai conter desde saúde mental, porque a gente sabe que o processo migratório exige muito da nossa saúde mental, mas não só isso. Desenvolvimento pessoal, business, né, negócio, carreira, mundo corporativo, né, para justamente ajudar em todas as áreas que a gente precisa quando a gente está reiniciando no país, né, e para todos os níveis também. Para aquela mulher ou para aquele homem que acabou de chegar e não sabe nem o que vai fazer. Estou perdido? Não sei. Por isso que o Netflix, que eu posso me sentar no meu sofá, vou nessa vitrine, olhar tudo que tem e vou acabar encontrando o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, né, para aquele profissional que já está com sua empresa bem desenvolvida, mas sente que precisa de um mentor para alavancar seus negócios, não é, de uma orientação em uma determinada área, talvez fiscal do país que está, porque vamos reunir profissionais em vários países. A ideia é que os 4,6 milhões de brasileiros que vivem fora do Brasil se conectem e haja informações relevantes para o seu crescimento fora do Brasil dentro dessa plataforma. Quando você fala assim, né, brasileiros fora do Brasil, mas também os brasileiros que estão no Brasil, que sabem que vão vir para fora, também, também. Já pode se conectar ali e falar... Já sair preparadinho. Preparado. Porque a migração brasileira ainda acontece muito sem preparo. A maioria dos brasileiros saem sem o que a gente chama de um preparo pré-migratório, que a gente pode já se preparar do Brasil e sair bem menos impactado com os desafios que a gente encontra, se a gente faz isso ainda no pré-migratório. E o The Hub vem facilitar nisso também. A gente já tem uma mentora que gravou, por exemplo, como a gente sair do Brasil bem preparado, com a papelada, arrumada. Muitos brasileiros saem e não trazem nem seus diplomas validados, traduzidos, porque não compreendem que isso pode, né, é uma necessidade que vai ser tão importante para essa integração, para essa adaptação. Então, como fazer esse processo de sair do Brasil de uma forma preparada em toda a sua documentação, não só da validação do diploma, mas inclusive de questões de visto, né, que a gente pode vir de uma forma muito mais tranquila, né, do que a maioria dos brasileiros, ou uma grande parte dos brasileiros saem sem se programar muito bem de como vai ser esse processo migratório. Então, vamos cuidar também dessa parte. É bem interessante isso que você está falando, porque não foi o meu caso, mas a casa de uma amiga minha que trabalha comigo. E ela fez, ela não, não sei se foi... Ela trabalhava como vendedora no Brasil, numa loja normal. E ela chegou aqui, ela trabalha em outra área, que não tem nada a ver. E uma vez ela estava falando para a nossa responsável, nossa chefe, que ela era vendedora no Brasil. E a chefa falou, mas você não colocou isso no seu diploma, porque é muito no seu, como é que é o nome daquilo? No currículo. No currículo. E você não trouxe nenhum diploma. É muito importante. Talvez você não está nessa área hoje, mas pode te levar para uma outra coisa, só porque você fez isso lá atrás. Aí ela falou, uau, então vou ter que procurar tudo de novo, e já é mais um trabalho. Mas, tipo assim, se ela já tivesse feito aquilo ali, tivesse colocado no currículo dela, é um papel, é um diploma, está ali. E isso que aconteceu com essa sua amiga é o que muitos brasileiros no exterior não têm, e que muitas mentorias hoje ajudam as pessoas. Porque a gente não tem a informação de como é passar por um determinado processo. E como muito de nós já passamos, a gente pode ensinar para o outro, e esse processo pode ficar mais fácil. E essa é a ideia principal. É de que pessoas que, vivendo no exterior, que já passaram por um processo, como eu, que já abri uma empresa, que já desenvolvi uma mentoria, que já passei por tantos países, que têm toda essa experiência, posso levar isso tudo que eu já vivi para ajudar outras mulheres a não cometer os erros que eu cometi. Porque você faz o caminho do outro mais fácil. Então, essa sua amiga, se ela tivesse uma mentoria com uma pessoa que já fez um processo migratório, para um profissional que realmente entende o que é uma mentoria, o que realmente é ensinar o outro a caminhar o que você caminhou, mas de uma forma mais leve e direta, ela faria o processo migratório dela de uma forma bem mais leve, e também com um progresso bem mais rápido. Porque se você vem preparado, você alcança lugares bem mais altos, né? É verdade. E o derrobo, estou falando certo agora, no meu olhar, assim, também é bem interessante, talvez para um... Como é que eu falo? Uma pessoa que está aqui na Suíça e não sabe o que fazer. Então, vou ali, estou em casa, vou começar... Ah, essa área, talvez abrir uma empresa. O que é que eu preciso para abrir uma empresa? O que é que eu preciso para fazer tal profissão? O que é que eu preciso para fazer isso? Então, realmente, está nos educando também e ter mais consciência do que... Ah, eu gosto disso? Vou tentar. E ali já está tudo explicadinho, já tem profissionais que já passaram, que já estudaram por ali, que estão fazendo esses vídeos. Ah, que legal! Então, você vai ter essa conexão. Gostei. E aí, eu vou atrás. Isso. É muito lindo esse trabalho. É. Quando eu iniciei aqui na Suíça, né? Que eu sou independente aqui. Não sei como é que fala em alemão, mas independente, em francês. Eu não tinha nenhuma ideia como começar, como fazer. Tinha que fazer um business plan, tinha que fazer tantas coisas. E a ideia é essa, que a gente coloque não só na Suíça, mas em diversos países. E aí, onde você for, ou se você decidir ir para outro país, faz isso que você está aqui na Suíça e não, quero mudar de país ou decidir estudar em outro lugar. Como é que faz isso? Então, a ideia do The Hub, por isso é The Hub, né? O The Hub é esse lugar onde as conexões acontecem e dessas conexões, se criam outras, né? Se levam para outros lugares. É que a gente possa usar que essa mobilidade que o mundo hoje nos oferece, que a gente pode ir para tantos lugares, né? Mas que façamos isso de uma forma preparada, estruturada, com conhecimento. Então, aí eu vou no The Hub, encontro alguém que já foi nesse país que eu quero ir, né? Que já está lá e tem essa informação como ser um independente na Suíça. Teria sido muito mais fácil o meu processo, que eu ia lá, ligava o Netflix, assistia. Ah, para ser independente na Suíça precisa desse documento, desses passos. Facilita. Mas aí, se eu mudar para Nova York, como é que eu faço? Como é que é para começar a trabalhar em Nova York como independente? Então, a ideia é realmente juntar num único lugar onde a gente possa ter o máximo de brasileiros bem-sucedidos, com verdadeiro conhecimento para que possa levar esse conhecimento para todos nós que estamos fora do Brasil. Uau! Que trabalho lindo! Muito obrigada! Primeiramente, obrigada por estar aqui no meu lado, ter esse tempo, estar aqui, e realmente te colocar esse projeto para fora, não só ter ficado na sua cabeça, porque, tipo assim, colocar esse projeto tão lindo para fora, você está ajudando o próximo, e quando a gente ajuda o próximo, a gente está evoluindo. E, muito obrigada mesmo, eu vou ser parte das pessoas que vai estar lá, fazendo esse abonamento, é fazer, como é, o abonamento? É mensal, você pode pagar anual, mas também mensal, como o Netflix, que a gente passa aquela mensalidade, você paga enquanto for interessante para você, vai ter sempre conteúdo novo, renovando ali, para que sempre esteja realmente sendo um valor para você, valorizando ali. Tá, e se eu quiser, quem está olhando aí, quiser começar a partir de hoje, já pode começar? A plataforma ainda, as aulas, não estão no ar ainda, porque realmente a gente está coletando um banco de dados. Está começando hoje, né? Já tem, muita aula lá, mas é que a gente quer realmente dar um banco de muito valor, para que vocês já tenham uma assinatura de um Netflix mesmo, de alto nível, top mesmo. Então, a gente vai, quando tiver com um número bom assim de aulas, aí a gente vai liberar realmente, começar a vender as assinaturas, mas a gente, a gente tem um padrão de qualidade bem elevado, sabe? Então, a gente está segurando um pouco, mas em breve, agora para o final do mês, a gente vai, vai estar liberando as assinaturas e vamos começar com tudo. Então, para a gente terminar aqui agora, quem quiser participar, fazer essa assinatura, aonde tem que ir, qual é o link, como que se faz? É o derubbr.com. Vai ali no Google, procura sobre isso, ali já consegue. Você já acha todas as informações, inclusive, que é o convite maior, que é de profissionais que têm um produto, um serviço, uma mentoria que queira aparecer, colocar o seu produto ali no Derub, entrar em contato com a gente, para que a gente possa avaliar esse produto, ver realmente a qualidade e ter o seu produto performado ali no Derub. Uau! Gratidão! Muito obrigada! Uau! Muito obrigada para vocês que estão aí. Então, vamos aí entrar nesse Derub e fazer a nossa mente com mentalidade crescer e expandir. Isso. Mua! Um beijo! Obrigada, Adaléia! Que gratidão! Já deu certo!